E a pancheta. You speak English. Porque ele me bloqueou também. Tá bloqueado. Eu fiz um gol, já abracei ele, ele é fera. Tem meu respeito. Segue. Porque é um dos melhores narradores. Eu gosto dele. Segue. Porque ele é fera, eu gosto dele. Carismático e a pancheta. You speak English. Segue. Sou fã dele. Porque é humilde, é favela e não esconde sua origem. E é o cara. Tem meu respeito. Bloqueio. Mas é brincadeira. Não, Anderson Baus é porque... Não, é só brincadeira. Como é uma brincadeira, eu posso falar bloqueio, mas... Porque ele me bloqueou também. Tá bloqueado. Mas eu gosto do Anderson Baus assim, mas ele sabe que é uma brincadeira. Tamo junto. O Carlos Alberto, bad boy? Segue, meu parceiro, meu irmão. Se tiveram uma atreta. Não, mas no Bahia a gente... Eu fiz o gol, já abracei ele, ele é fera. Tem meu respeito. Carlos Alberto, fera. Segue também. Nego critica muito, mas é o nosso 10 da seleção. Segue. É fera. Segue também. Eu gosto dele, é um animal. Fera. Admiro. Show. Flamengo? Bloqueia! Bloqueia. Eu não gosto do Flamengo não. Bloqueia. Pronto. Sem explicação. Segue. Segue, homem de Deus. Quem sou eu pra falar alguma coisa dele? Segue também. Deixa o Papa. Deixa a religião pra lá. Segue, Papa. Tudo é homem de Deus. Eu não quero... Casa grande? Segue. Às vezes fala merda pra caralho, mas segue. Segue.